Cuidado com o canhão e não seja triturado! Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um React de Anymore Vault Battle Simulator. Mais um desafio com armadilhas, galera. E esse tá demais, olha que lindo! Olha as bolotas de fogo, olha a lava ali, uma ponte movediça. Mano, não vão ver mais, bora lá! Começando o desafio com um Carcharalodontossauros e um Espinossauro, tem um triturador e tem a bola de boliche que provavelmente vai empurrar as unidades para serem trituradas. Tá, daí aqui tem uma tesourona, uma tesoura... Caraca, que sortudo! Uma tesoura cortadora que decepa os animais, hein galera? Caraca! Sai um gorilão loucão da caverna? Que isso, mano? Ele surgiu daqui e eu nem vi! Deu um socão no Carcharalodontossauros e jogou ele para ver a comida de Megalodon. Próximos desafiantes... Olha, um Batman com o zoião brilhando. Nossa, que já se lascou! Tá, outro Batman normal e esse amigão que eu não lembro o nome. Comentem aqui embaixo nos comentários o nome desse amigão que tá em primeiro lugar. Tá, o Batman tá lá atrás, ele vai ativar o super loucão que sai da caverna. Esse gorilão... Ah, desviou do gorilão! Tá, o Batman caiu ali, tá vindo a bolota de fogo. Olha lá, a ponte é bovediça, galera. Ah, o gorila mesmo destrói a ponte e faz a unidade cair. Se não fosse o gorila, ele ia chegar lá no final, que a gente nem sabe o que é. Vamos pelo menos ver alguém chegar e vencer esse desafio. Triceratops, Estegossauro e temos o Teresinos, que tá em primeiro lugar com as suas unhas gigantescas, galera. Vão ser decepados? Não, Estegossauro tá vindo. Saiu o gorilão, deu um soco no ar e caiu! Levou uma bolota na cabeça, manos! Virou comida de Megalodon. Os dois são se embananando tudo. Lá vem a bolota de fogo, o Teresinos acelerou e aí não dá. Percebemos, galera? A unidade tem que ser bem pequenininha, bem leve pra passar por essa ponte. Aí, ó. O nosso búfalo asiático, o nosso tigre e o urso polar. Olha lá, travou! Travou o tesourador, que louco! Cara, eles foram perfeitos. Ih, deu um mortal. Vai empurrando. O urso polar tá empurrando o tigre. Vão dar um pulo. Agora é a parte crucial do desafio, galera. Por quê? Ó, o tigre já se lascou. Tem que desviar do super gorilão. Gorilão doidão. Nossa, jogou o tigre lá pra lua, galera. O búfalo... O louco levou a bolada? O búfalo asiático tá vivo? Vão, amigão! Vai conseguir, galera. Vai ser o primeiro a conseguir. Vai atravessar a ponte numa boíssima. Já vai deixando o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Você aposta que ele consegue ou não. Não conseguiu. Se inscreve aí no canal. Bora chegar a 500 mil inscritos. Segue aí. Próximo desafio. Próximos desafiantes. É... Luigi e Bob Esponja. Luigi vai ser triturado. Caraca, o Luigi travou o triturador. Nossa, se explodiu todo. Agora o Bob e Bob tá indo bem de boa. Cortou a cabeça. Conseguiu passar o Bob e Bob, hein? Lá vem a bolota. Luigi já foi triturado. Olha, o gorila foi virar comida de Megalodon. O Bob e Bob caiu, mas levantou. E agora vai passar. Passou. E agora vamos ver se o peso dele vai dar conta ou a ponte vai se cair toda, galera. Nem mexeu. Perfeito. Bob e Bob vai chegar e vai... O que ele precisa fazer? Ninguém chegou na parte do que precisa fazer, né, galera? Eu acho que é eliminar o carinha, né? Ah, vai conseguir. Nossa, bugou tudo. O carinha ficou atrás da mesa, mano. Mas o Bob e Bob pisoteou e deu na cabeça dele, galera. Bora pro próximo desafio. E com a vitória do Bob Esponja Calça Quadrada, nós passamos para o próximo desafio, que tem uma girafa no final e um totem. Galera, bora lá. Bora descobrir esse desafio. Beleza. Primeiro desafiante. O nosso elefante, o Gorô. Gorô todo sujo de batalha, porque ele batalhou. E o Minotauro. Beleza. É... Foi lá. Ih, rapaz. O rino rino... Não, o elefante já virou comida de Megalodon e de Mosasauro. E tá os dois na disputa. Hum, se lascou. É muito rápido essa armadilha, galera. Nossa, eles são fortes, hein? A vida deles tá muito grande. Gorô e Minotauro vão passar. E agora é hora do Megapulo. Os dois se lascaram. Será que tem algum vivo? Tá vivo, galera. Levou a bunda. Tá vivo ainda. E agora é a hora principal. O super martelo giratório com espinhos. Caraca, hein? Esse desafio vai estar muito difícil. Quero ver quem vai chegar na girafa, galera. Olha isso. Ficou penduradão. E virou comida de Mosasauro e Megalodon. Galera, beleza. Temos esse Titã. O outro que deve ser um Titã também. Que vocês comentaram aí embaixo nos comentários o nome. Até agora eu não sei. Eu não tô lembrando. E temos o Batman com o zóio brilhoso, galera. Batman com os olhos brilhosos. Deu um pulo. Se explodiu todo. Já deu a nossa explosão que a gente gosta tanto. Beleza. Tá vindo o herbívoro gordão. O estegossauro. E no meio o anquilosauro, galera. Três dinodinos herbívoros. Que viveram em períodos um pouco diferentes. Mas também próximos, galera. Próximos por milhões de anos. Olha lá. O doidão ficou pendurado. Que isso. Foi lá. Rino, rino. Foi o nosso búfalo africano e o urso polar. Dois da África e um lá do norte do planeta, né, galera. Um lá do polo norte. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Cara, acelerou. Cara, ele é um... Ah, a vida dele é grande. Ele tem chan... Ah, não tem vida grande. Pô, cara. Levanta logo. Beleza, tá vivo. Tem um super salto. Agora é a hora, galera. Precisa de muita sorte e muita velocidade. Talvez um pulo curto. Levou. Mano, quer saber de uma coisa? Ninguém vai vencer esse desafio. Só se o rino, rino cair vivo. E mesmo assim vai virar comida de Megalodon. Aí, galera. Agora, eu falo que é um 70% de chance de algum desses Deinichos vencerem o desafio. Por quê? Ó, dois... Tem muito Deinichos, galera. Claro que metade já foi, né? Mas tem, ó. Um, dois, três, quatro vivos. Ih, rapaz. Sei não. Já sobrou pouco. Dois vivos só? Quatro vivos. Beleza. Ó, eles não tem problema com o salto. Cinco vivos. Passaram. Um passou. Será que só um vai passar, galera? Caraca. Dois, três passaram. Passou a ponte. Liberou o totem. E o que vai acontecer? Nossa, ele assustou e foi eliminado. Liberou o totem de novo. E o que vai acontecer? Ah, não. Ainda não liberou o totem. Ué, não deram conta. Não deram conta de eliminar a girafona. Caraca. Agora o Anti Venom tá vindo. O Brancão ali. Temos o Mickey, que não é da Deep Web, porque esse até que tá bonitinho. E o Bob e Bob. O Bob e Bob já foi na casinha dele lá. Já desceu lá na feira do biquíni e foi morar no seu abacaxi maneirão. Bom, galera, veio uma pergunta aqui na minha cabeça. Caraca, o Anti Venom se lascou. Comente aqui embaixo nos comentários qual o teu desenho favorito, galera. Qual o teu desenho que passa na televisão ou que tem na internet? O teu desenho favorito. Comenta aí embaixo nos comentários. O meu, galera, talvez seja Dragon Ball. Eu gosto demais de Dragon Ball. Comenta aí se você gosta de Dragon Ball também. Eu vou interagir com o teu comentário, vou dar um coração. E se você lançar uma pergunta massa, eu vou lá. E respondo você, beleza? Deu o dom. Mas o meu é o Dragon Ball Z, galera. Levou. Mano, vencer, vencer vai ser difícil, hein? Será que as unidades da Idade Média vão conseguir vencer? Mano, eu acho que não vence, porque eles são muito lentos. Tá, tem cinco unidades, tá? Pelo menos não é só três. Tem cinco unidades. Ih... Cara, só se for muita sorte. Um já se lascou. Foi o amigão da lança. Passou. Cara, a chance é muito baixa de alguém vencer. Passou também. Vai levar a cara. Passou no último segundo. Deu um pulo. Ai, levanta a cara. Ai, ai, ai. Levantou, tá vivão, galera. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu não acredito. Caiu igual a Daiane dos Santos lá nas ginásticas. Acelerou. E agora é correr por abraço, galera. Jogar a lança, liberar a girafa e lá vem o esmagador perfurador de girafas. Vitória. Caraca. Bora finalizar o desafio com três unidades infernais. Lá da categoria, lá do joguinho, galera. É o seguinte. Temos o ogro, que não é o sem cabeça. É o com cabeça. Temos o... Esse é o infernal, acho que é o nome dele. E temos o golem de fogo, galera. Golem de lava, não é o nome dele. Foi lá. Galera, eu quero ver mais um. Eu achei que eles iam longe. Não vão longe nada. Não vão finalizar. Vamos finalizar com os próximos. Eu quero ver alguém chegar longe. Mas aí já cai no... Ih, passou. Levou. Galera, vamos finalizar com os próximos desafiantes. Que é o Teresino, Triceratops, Triceratops roxão e Triceratops verdão. Se você gostou do vídeo, caraca, olha isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like do vídeo. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí embaixo nos comentários o teu desenho favorito. Lembrando que o meu é Dragon Ball Z. E bora ver o final desse desafio com os Triceratops bugadões, galera. Ih, quebrou as pernas, mano. O final não foi tão bom, galera. Valeu e tchau.